É isso aí galera, voltamos com Wrestling. João Vitor, um atleta muito focado, muito forte, ele que é faixa preta de judô da DPM, migrou para o Wrestling, é um dos grandes campeões de São José dos Campos. Aqui você acompanha do brasileiro universitário, confira. Cá estamos nós com ele, João Vitor, que faz parte da equipe Wrestling, atleta de alto rendimento da nossa equipe aí, fez bonito nos Jogos Universitários. E ele vai falar para a gente tudo o que aconteceu lá e a gente vai acompanhar também com imagens da luta no Esporte 10. É com você, João? O campeonato foi bem forte, fiz lutas duras e não consegui trazer o ouro, porque é algo que a gente sempre busca, mas consegui estar trazendo aí a segunda colocação, fico na reserva aí para o Campeonato Mundial Universitário, que vai estar acontecendo no Brasil, que é esse ano. E o trabalho da gente continua, né? A gente vem no trabalho forte aí com o professor Nisdani, com o pessoal, com os atletas aqui do São José Wrestling. E vamos estar buscando sempre melhorar e quem sabe na próxima estar trazendo a dourada aí para casa. Foram um total de quantas lutas nesse campeonato? Eu fiz três lutas, a minha categoria não era uma das mais cheias, mas não estava tão vazia, então foi uma chave simples. Eu acabei fazendo três lutas contando com a final. Ganhei duas, ganhei a primeira luta, ganhei a semifinal e perdi a semifinal para o atleta do Amazonas, que é um atleta também que a gente está sempre batendo de frente aí. Está ali, né? Um às vezes um ganha, às vezes outro ganha e dessa vez ele saiu melhor, como em outras vezes eu me saio melhor. Mas é isso aí, buscando sempre evolução. Para chegar a um campeonato desse, você passou por várias etapas, né? Então muita gente boa ficando para trás e você chega no vice-campeonato com sabor de campeão. Sim, a intensidade dos treinos é bem forte, né? Bem intensivo. Como eu falei, o professor Nisdani está aí com a gente, puxando os treinamentos, treinando aí com a Laís Nunes, com a Camila Funk, que são atletas olímpicos, a Camila Barbosa, o Sargs, atletas medalhistas pan-americanos aí. E eu acho que dessa turma eu sou o mais novo e estou buscando aí me igualar ao mesmo nível que eles, para quem sabe estar aí conquistando títulos semelhantes ao deles e, se Deus quiser, até mais. Para esse ano de 2018, tem muita coisa para acontecer ainda? Tem, tem agora o Campeonato Brasileiro Sub-23, tem o Pan-Americano Sub-23, o Campeonato São Paulo Open, que vai acontecer esse mês que está por vir agora. E mostra, né? A FPW está organizando certinho, a federação está correndo pela gente também. E é isso aí, muito obrigado. A federação acaba fazendo toda a diferença também, né? Com certeza, é bom ter um pessoal que leva a gente a sério, com responsabilidade, ali com a cabeça no lugar, para estar ajudando os atletas também. Parabéns, viu, João? Simbora, vamos lá. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Parabéns, viu, João? Simbora, vamos lá.